Há um bom tempo, a diretoria da Arfoc vê a necessidade de acolher mais os novos profissionais e de conseguir colaborar com a formação desses jovens profissionais, assim como com a reciclagem dos profissionais mais antigos, mais experientes. Desse sonho surge uma nova sede. Então hoje conseguir ver o fotojornalismo nesse patamar, para mim é uma honra. Eu estou na Arfoc já há muito tempo e é quase incrível pensar que a gente está aqui hoje. Uma parte muito importante aqui da nova sede da Arfoc, que é o Núcleo de Estudos, que vai ajudar na formação de novos fotojornalistas, vai trazer todo o know-how dos grandes nomes do fotojornalismo que passaram e que estão passando pela nossa associação, para ensinar uma nova geração de fotojornalistas. A gente trabalha com informação e vai ter os grandes formadores de informação, vai ter oportunidade de novos cursos com quem está fazendo, com quem faz bem feito. E para a nova geração que vem aí, é uma oportunidade muito bacana. O atendimento continua normal, são retiradas, vir aqui, tirar dúvidas, conhecer nosso espaço. E isso aí, a casa é aberta para todo mundo, né? Nós continuamos no centro de São Paulo, dentro da Galeria Zarfos, um espaço de 100 metros quadrados, onde nós manteremos o administrativo da Arfoc, que teremos uma galeria de fotos, de fotojornalismo, e o principal, um núcleo de estudos para fazer a troca de conhecimento entre os profissionais do fotojornalismo. Mais do que nunca é necessário formar melhor o profissional para combater as fake news, para fortalecer a democracia, para que cada profissional do fotojornalismo tenha dentro de si, cada vez mais, o peso e a responsabilidade da sua profissão. Vem para a Arfoc, vem conhecer, vem trabalhar junto, vem criar junto.